Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Esporte Guarada esta segunda-feira com novidade e uma excelente novidade na verdade lá na Copinha porque o Chapadinha conseguiu a sua classificação no final de semana depois de empatar em 1x1 saiu vencendo o início da partida só foi um empate ali com 2 minutos no segundo tempo mas conseguiu sua classificação em segundo lugar no grupo 7 já no grupo 17 o grupo do IAP vai ser decidido amanhã tudo ou nada é vencer ou vencer o IAP ainda tem chance de classificação mas precisa vencer sua partida para não depender de nenhum outro resultado o outro clube venceu um amistoso por 2x0 e olha com gols de grife Emerson Nike marcou 2 gols os 2 gols da vitória do amistoso contra o americano ainda na semana passada na sexta-feira o Sampaio Correia segue apresentando reforços a novidade é o lateral esquerda SESINHA que vem passando por bases não só da portuguesa mas também pelo Corinthians e por último estava no time lá do Pará e agora desembarca em São Luís para jogar pelo Sampaio Correia além disso o Juventus de Samas inicia hoje a sua preparação para o campeonato maranhense 2022 e ainda sem técnico o técnico DJI Ferreira assumiu oficialmente o São José de Ribamar já o Juventus de Samas ainda busca no mercado um nome para colocar como substituto do DJI Ferreira tudo isso e muito mais logo depois do recado da TVN porque você já conhece a mega dupla giga férias TVN não? Olha, são 250 megas de internet de fibra mais 20 gigas de telefonia móvel por apenas R$ 189,80 garanta essa super conexão dentro e fora de casa e navegue à vontade com uma internet em alta velocidade é mais diversão para você e toda a sua família nessas férias Aproveite essa oferta, Conexão e Economia, assine TVN 3199-7270 É meu amigo, é TVN aí com uma super promoção para você nesse início de ano nas férias Falando da Copinha, o IAP jogou no sábado, conseguiu vencer seu jogo e essa vitória lhe deu direito a disputar ainda uma vaga, uma chance de classificação para a próxima fase da Copinha Com vocês, os melhores momentos de IAP Abre o jogo lá pelo lado esquerdo com o Diogo Leva para a linha de fundo, encara a marcação Toca um pouco mais de recado para o Gustavo Cruzamento feito dentro da área, toque de cabeça A bola desvia, ainda sobrou, bateu direto Para o gol, para fora Sobra ainda para a equipe do Desportivo Dominou Marcelo Santos Abre o jogo lá pelo lado esquerdo, bateu direto A bola foi para fora IAP E vem DB, já tentando retomar Giovani Moraes, cruzamento feito, desvio Para o jogo, está valendo tudo Encarou a marcação, invadiu a área, puxou para o pé direito Tocou no meio, bateu para o gol É, isso aí foi um pouquinho do que aconteceu no jogo do IAP O IAP jogou muito bem Conseguiu fazer um resultado muito importante Porque, lembrando, perdeu o primeiro jogo da estreia da competição Mas venceu o segundo Agora soma seus primeiros pontos no grupo 17 São três pontos E vai ficar para a última rodada A última vaga As duas vagas, na verdade Porque o primeiro colocado Goiás tem quatro pontos Em seguida vem o Brasil Desportivo do Brasil Com três pontos Em seguida o IAP E por último o comercial Então o IAP tem que vencer sua partida Vai fazer um jogo muito difícil Na terça-feira, amanhã Amanhã à tarde o IAP entra novamente em campo Para defender um avanço de fase Que seria também algo inédito Assim como o Chapadinha Pelo lado do IAP Quem conversou com a gente Foi o técnico Arlindo Maracanã Que é quem comanda a base do IAP Lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior O jogo nosso hoje foi um jogo difícil Como todos os jogos do IAP da Copa São Paulo É uma equipe da casa É uma equipe do Brasil Uma equipe bem postada Uma equipe forte fisicamente Mas hoje a equipe Normalmente foi um grande jogo E hoje portamos com mais acerto Do que o jogo passado com o Goiás Hoje conseguimos finalizar mais Marcar mais E a oportunidade que nós estivemos ali com o Davi Ele foi mortal, crucial Então mesmo depois de fazer o dobro A equipe ficou bem postada Não deu tanta bola para o time adversário Espaço para eles E no segundo tempo Foi um jogo que fizeram para cima Nós também seguramos Seguramos, mudamos também ali Botamos mais dois volantes Pegador E é uma primeira hora Os atacantes E também o próprio Renanzinho Que em todo o segundo tempo Chegamos várias vezes para fazer o dobro Eles também A graça de Deus A sorte hoje foi para o nosso lado Nós conseguimos hoje Essa vitória de 1x0 Que para nós 1x0 foi pouco É um valor muito maior Que foi esse 1x0 Agora é descansar Porque sabemos que Temos o jogo terça-feira É um jogo crucial Contra o Botafogo de Ribeirão Preta Onde nós vamos brigar para lutar Lutar para buscar a classificação Nosso objetivo do IAP aqui Como eu falei lá no início É passar de fase É classificar E fazer história Mais uma vez aqui no IAP Então espero que A gente possa descansar Repousar Reputados dos atletas Para quem sabe Na terça-feira Para fazer um grande jogo Enfim Consagrar essa nossa classificação Coloca aqui rapidinho na tela O grupo 17 da Copinha Que é o grupo do IAP Para a gente ver mais ou menos Como é que está o caminho Qual a dificuldade O Goiás vem com 4 pontos É o líder do grupo Em seguida o Desportivo do Brasil IAP contra os pontos Implatados E o Botafogo de São Paulo Com 1 ponto O IAP vai fazer um jogo Muito difícil Contra o Desportivo Brasil Tem que vencer a sua partida Desculpa O IAP vai jogar contra o Botafogo de São Paulo E tem que vencer a sua partida Já o Goiás e o Desportivo Vão brigar entre si O jogo entre o primeiro e o segundo colocado O IAP vencendo o seu jogo Vai a 6 pontos O Goiás vencendo a sua partida Vai a 7 Então o IAP já conseguiria Passar o Desportivo E assumir a segunda colocação Fato é meu amigo Que o grupo está aberto O IAP tem sim Muitas chances De conseguir avançar Até porque Vai jogar contra o Lanterna Do seu grupo Na outra chave No grupo 7 O Chapadinha fez história Com vocês O jogo E o resultado Que deu o empate em 1x1 Que deu a classificação ao Chapadinha 14 é o Matias Esse aí com a 20 é o Racém Olha o passo para o João Pedro Dominou Tentou uma letra Ele insiste A briga é boa ali na entrada da área Olha que bolão Para o K9 A bola ajeitada Finalização O Xuuu Está ali também o Victor Olha ele quem bate Quem é que sobe A bola fica viva Olha a sobra O rebote O chute do Jojo Explodiu na zaga Está valendo Para o jogo também Vai criando dificuldades Olha aí O Iguaçu chegando É na frente para o gol Clareou a perna esquerda O chute rasteiro Como gosta da copinha Olha o levantamento Desvio de cabeça Foi desarmado O segundo árbitro na bola O toque com o Everton Tem liberdade Atenção O Iguaçu Chega Everton Trouxe perna direita O chute Olha o levantamento Quem é que sobe Atenção A sobra Do Jojo Girou Atenção Abrindo aqui na direita Para o Gustavo O cruzamento A bola passa pelo Matheus Afasta o perigo Tira de lá Olha o rebote Inglissão Jogou no rolo Caique saiu no gol Bolão Lucas Vai na habilidade Atenção O cruzamento Olha o Novo Iguaçu Chegando A bola explodiu O travessão Canove Canove Gol Chapadinha Chapadinha vai se defendendo Vai lutando Bravamente pela classificação Olha só o Gutierrez Vai levando Vai avançando O chute A defesa É um jogo muito difícil Para o Chapadinha Mas conseguiu fazer seu resultado O empate Já dava classificação E conseguiu classificar Coloca aqui para a gente Rapidamente o grupo 7 Para a gente ver Como é que terminou o grupo Porque o Chapadinha Foi classificado Em segundo lugar Com 5 pontos E o Nova Iguaçu Somou seus 7 pontos Em seguida Vem o Criciúma Com 3 pontos E o comercial Na quarta colocação Comercial de São Paulo Com 1 ponto somado Agora o Chapadinha Vai ter uma difícil missão Porque vai jogar Contra o Santos O poderoso Santos Que tem A tradicional fama De revelar Os principais jogadores Do Brasil Em sua base Vamos torcer muito Para o Chapadinha E também para o IAP Que amanhã Define a sua vaga Vai para um rápido intervalo Na volta Tem Campeonato Maranhense 2022 Olha o Pinheiro Fez um amistoso Contra a seleção De São Bento E goleou Por 7 a 0 Coloca aqui para a gente Na tela A imagem do final Essa escalação Só para a gente ter noção De quem são os jogadores Que já estão fechados O Pinheiro Seguem nessa sua preparação A gente vem com o time titular Que iniciou Com Milton Foguete Pedro Magro Peterson Marcos Vinícius Márcio Diogo O Joel Naô E Clayson Desses Os destaques São Naô O atacante Camisa 9 Que é goleador Pelo time que passa Principalmente São José de Ibamá E também Lá no Pinheiro A oportunidade que já teve Lá no time E Márcio Diogo Camisa 7 Que retornou Para o PAC Não conseguiu Acertar a sua renovação Com o Motoclube De São Luís Voltou ao PAC Que é a sua terra Que é o seu time Com muita Identificação Com o time do Pinheiro Voltou E já fez o excelente Resultado 7 a 0 Em cima da seleção De São Bento É um amistoso A gente sabe que amistoso Inicialmente O resultado É o que menos importa Mas Sendo expressivo Dessa forma De 7 a 0 Quer dizer que o time Já anda bem Já começa Um bom encaixe Uma linha E uma triangulação Ofensiva Bastante interessante Do Pinheiro Lá para o Sampaio Correia Que segue apresentando Reforços E ontem à tarde O Sampaio Correia Oficializou Nas suas redes sociais Mais uma contratação Trata-se do lateral Esquerdo Cezinha Coloca aqui na tela Para a gente Um lateral esquerdo Novo Cezinha Tem 24 anos de idade Passou pela base Do Corinthians Também passou Pela base Do Portuguesa E agora Vem para o Sampaio Correia Tentar Brigar Disputar Essa posição De lateral esquerdo Para tentar encaixar Cada vez mais E o mais rápido possível No Sampaio Correia E também Foi dia de apresentação Oficial O diretor de futebol O diretor executivo Do Sampaio Correia Apresentou mais dois Novos reforços Gostaria de apresentar O Matheus Um atleta Que veio do Nacional De São Paulo Um goleiro experiente Também o Lucão Que veio do Madureira Futebol Carioca Também um goleiro experiente E queria desejar A vocês Boa sorte Boa vinda Tá bom? Deus abençoe vocês Beleza? Primeiramente Desejar Todos Serem de campeonato Graças a Deus Gostei demais Da proposta Sertei de primeira Não pensei duas vezes Não titubeei No momento Que nem você falou Vim para um dos maiores Do Nordeste Foi isso que me fez Vim pra cá Minha maior característica É jogar com os pés Posso passar a jogar com os pés Tipo moderno Pede muito isso Hoje em dia Vim de uma base Muito boa De jogar com os pés Do Aldax Então acho que Minha maior característica É essa O Sampaio É um dos maiores clubes Do Nordeste Clube de muita tradição Clube que Tá próximo Do seu centenário E quando eu tive Essa proposta Eu não pensei duas vezes É uma grande oportunidade Pra mim Estamos trabalhando Muito firme Focados pra Todas as competições No ano E nós daremos Nosso melhor Em todas elas É o Sampaio Correia Fazendo um trabalho De montagem De elenco Muito interessante Vem apresentando Quase que de dois em dois dias Dois novos jogadores Ou até mais Consegue fazer A apresentação oficial Com não só os jogadores Com acesso Com a imprensa Com acesso ao jogador Mas também Vice-versa Assim como Está liberado Estava liberado Diga-se de passagem Outra informação Que a gente tem que dar Porque a assessoria De comunicação Do Sampaio Correia Informou A imprensa Do estado Que os portões Estariam fechados Pra acompanhamento Da imprensa Os treinamentos Etc Devido ao aumento Dos números De covid E também Dessa nova variante Da gripe Que vem assolando A sociedade Que vem fazendo Novos casos Aqui em São Luís Pra evitar contágio E também Pra evitar Uma infecção Dos próprios jogadores Que dependem Da sua saúde Pra exercer seu trabalho Como atleta A diretoria Do Sampaio Correia Por meio Da sua imprensa Da sua comunicação Oficial Oficializou Que a imprensa Vai dar um tempinho De estar lá Dentro do CT Do Sampaio Correia Mas as informações Com certeza Vão estar sendo passadas De forma excelente Como vem acontecendo Desde esse início Do ano Com o Anderson Melo Ali na frente Da comunicação Do Sampaio Correia Uma outra informação É que o Sampaio Correia Já tem Não só o adversário Marcado pela Copa do Nordeste Que é o Bahia Seu primeiro adversário Mas também A data marcada Do confronto O jogo está marcado Para o dia 22 O detalhe É que A estreia do Sampaio Correia No Campeonato Maranhense É no dia 20 Dois dias de diferença Então com certeza Por conta De uma competição De nível regional A Federação Maranhense Deve alterar A data Do Campeonato Maranhense Para o Sampaio Ao invés do dia 20 Deve ser jogado Um pouco mais pra frente Ou buscar uma outra rodada Já que agora é turno E retorno Então no dia 22 Oficialmente O Sampaio Correia Deve entrar em campo Mas pela Copa do Nordeste E não Pelo Campeonato Maranhense Contra o Bahia A gente vai pra um rápido intervalo Na volta Tem Motoclube de São Luís E também Juventude Samas Pessoal Novidades lá do Juventude Samas Que segue sem um comandante técnico Para o cargo do técnico Dejaí Que agora Defende o São José de Ribamar O time apresentou hoje Inicialmente um trabalho mais leve Com realização de exames E também a academia E a assessoria de comunicação do clube Por meio do Alexandre Soares Divulgou uma lista dos jogadores Que permanecem ou não De todos os jogadores que foram anunciados Apenas mais ou menos nove jogadores Já entraram efetivamente Como na sequência do Juventude Samas Para a temporada 2022 O restante está em negociação Ou já não permanecem mais no clube Juventude Samas Oficializou hoje Informou na verdade Que até o final de semana Até o final da noite Desculpa Deve oficializar O novo técnico do Juventude Samas Para o Campeonato Maranhense 2022 Enquanto isso O trabalho de preparação física Está acontecendo lá em São Mateus O Motoclube venceu o Amistoso Por 2x0 Com dois gols de Emerson Nike Ainda na sexta-feira Segundo o técnico Carlos Ferro O resultado é importante Com certeza é importante Mas ver o desempenho do time Dentro de campo E ver a utilização de forma efetiva Das peças Também é tão fundamental Quanto o próprio placar elástico Segundo o técnico Carlos Ferro Gostou muito da apresentação Ofensiva do time Principalmente com o Emerson Nike Aparecendo na área E sendo finalizador Como tem que ser Uma última informação Para fechar Sobre o Tum 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 Segue apresentando reforços Segue montando o elenco E foi a vez De um novo atacante Que pinta lá em Tum Tum É o Amaury Negeba Que chega com o nome De craque de artilheiro Para tentar ser também Lá em Tum Tum Oi, meu nome é Amaury Negeba Sou atacante extremo Minhas principais características É a velocidade E também a chegada ali na frente Para fazer os gols Fui muito bem recebido aqui No Tum Tum E estou muito motivado Para jogar a Copa do Brasil E também o Maranhense Série A É, para jogar a Copa do Brasil Meu amigo Qualquer jogador Fica motivado com certeza Não só pela visibilidade Mas também pelo aporte financeiro O famoso bicho que rola Em cada partida Porque em cada fase da competição Aumenta-se a premiação das partidas Uma última novidade sobre o Tum Tum É a contratação de outro atacante Mas dessa vez Jonas Piu Piu Coloca aqui pra gente na tela A imagem do Jonas Piu Piu Que tem passagens por São José de Ibamá Motoclube de São Luís Dentre tantos outros clubes Que já defendeu aqui no estado Além do Cordino também Já passou por muitos clubes aqui no estado E dessa vez Vai defender o Tum Tum Vai ser Está sendo tido como uma das esperanças ofensivas também Um jogador que pode ajudar bastante O time ali na frente Junto com o Negeba Junto com o Andrezinho Que renovou seu contrato com o Tum Tum Pra sequência da temporada Até o final da temporada 2022 Vale lembrar que o Tum Tum Vai ter um aporte financeiro No valor de quase 600 mil reais Pra manter um bom elenco Uma boa folha salarial Pra disputar não só o campeonato maranhense Mas também a Copa do Brasil Que ainda não tem adversário definido Mas a CBF vai logo logo Até o dia 20 Até o dia 20 não Desculpa Até o dia 15 mais ou menos De oficializar os confrontos Da Copa do Brasil Nessa primeira fase Que o Tum Tum vai participar O Esporte Guaia vai ficando hoje por aqui E amanhã a gente volta Com muito mais informações Sobre o seu esporte maranhense Que o Tum 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 E amanhã a gente volta E amanhã a gente volta